Meu caro amigo Um assunto para lhe contar Não fique triste Nem fique em desespero Você não é o primeiro Que por isto vai passar Ontem à noite Numa casa da avenida Entre luzes coloridas Uma mulher me acenou Parei o carro Desliguei o toca-fitas Dizendo com voz bonita Entre um pouco meu amor Entrei pra ver Quem naquela casa estava Pra ver o que se passava Naquele falso ambiente Vi sua esposa Nos braços de um amante Mudou até o semblante Por-me perdão de repente Ela me disse Que não tinha o que comer E que nem mesmo você Não lhe dava mais carinho Se é verdade Que faltou o seu calor Seus filhos choram de dor Por não ter o bom caminho Entrei pra ver Quem naquela casa Quem naquela casa estava A ver o que se passava Naquele falso ambiente E sua esposa E sua esposa Nos braços de um amante Mudou até o semblante Por-me perdão de repente Ela me disse Que não tinha o que comer E que nem mesmo você Não lhe dava mais carinho Se é verdade Que faltou o seu calor Seus filhos choram de dor Por não ter o bom caminho